João da Silva Com palmo-olive ao chuveiro da combate Usa cocate, faz a barba com gilé Põe a aqua felva, paga a royalty da fome No pão que come ao leite em pó com o nescafé Movido a esso vai em frente pro patente De elevador, otis e outros sobe e desce Ele é nacionalista de um modo diferente Pois toma rum com coca-cola e tudo esquece Vai com a dama e vê O bom cinema se compre Ela usa nylon, ele casimira inglesa Entorna o isque em vez de chope Paga a royalty dormindo Quando esquece a luz acesa Com palmo-olive ao chuveiro da combate Usa cocate, faz a barba com gilé Põe a aqua felva, paga a royalty da fome No pão que come ao leite em pó com o nescafé Movido a esso vai em frente pro patente De elevador, otis e outros sobe e desce Ele é nacionalista de um modo diferente Pois toma rum com coca-cola e tudo esquece Vai com a dama e vê O bom cinema se compre Ela usa nylon, ele casimira inglesa Entorna o isque em vez de chope Paga a royalty dormindo Quando esquece a luz acesa Diz que não gosta de samba e acha o rock uma beleza Diz que não gosta de samba e acha o rock uma beleza Diz que não gosta de samba e acha o rock uma beleza Diz que não gosta de...